Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, hoje é uma sexta-feira, dia dezessete de dezembro, estamos praticamente a duas semanas de final de ano e agora a expectativa é que a qualquer momento seja anunciado aí de forma oficial o início da liberação do gás dos brasileiros. Segundo o ministro João Roma Neto, isso vai acontecer ainda nesse mês, mês de dezembro, estava previsto para começar no dia 10, como houve uma desatualização de dados por parte das mulheres vítimas de violência doméstica, o ministro resolveu segurar os valores, mas já avisou que vai sair ainda nesse mês de dezembro. Há rumores e que há duas datas, pode sair daqui para o Natal, ou seja, daqui para o dia 23 de dezembro, 5,5 milhões de brasileiros serão selecionados, famílias de baixa renda, famílias do BPC, Auxílio Brasil, Cade Único e também as próprias mulheres vítimas de violência doméstica. Serão 30 parcelas, durante cinco anos será pago esse gás dos brasileiros, mês sim, mês não, e aí o governo vai pagar metade, 50% desse gás. As famílias que terão prioridade serão as maiores famílias. Um exemplo, uma família que tem quatro membros, outra que tem três, essa de quatro tem prioridade para entrar agora, por se tratar de uma família maior, número maior de membros. A menor vai entrar nos próximos meses durante todo o ano de 2022. A previsão é atingir a meta de 19 milhões de brasileiros daqui para setembro de 2023, mas iniciando com cinco vírgula cinco milhões. Desejo toda sorte que você e sua família estejam nessa primeira seleção, tá? A previsão portanto, o gás dos brasileiros deve começar antes do Natal, mas também há especulações que deve sair só no final do ano, lá para o dia 29. A verdade é que a gente precisa acompanhar isso, o importante é que saia ainda nesse mês, tá? Os quatrocentos reais já foi definido pela PEC em duas votações, pelo menos já foi promulgado a parte que tem sido fatiada e aí já é oficial o Auxílio Brasil, programa permanente do Brasil. Governo confirmou os cento e seis bilhões, agora o governo está com os cofres abarrotados de dinheiro e há possibilidade de os novos beneficiários já entrarem a partir de janeiro, junto com o retroativo. E falando sobre retroativo, notícia boa, é o seguinte, só para você ter uma ideia, muita gente está questionando, Alex, esse retroativo deve sair já em janeiro, pelo menos essa é a previsão. Eu sempre lembro que o governo não oficializou, digamos assim, via lei, não é um projeto específico, não é a lei. Isso foi uma promessa do presidente Bolsonaro de que com o fim do Bolsa Família, nenhuma família iria receber menos do que quatro cento reais. Resultado, pagou menos de quatro cento reais. E agora, como está no ano pré-eleitoral, o próprio presidente Bolsonaro, por questão de cumprir a promessa, já deve sim, porque agora tem dinheiro, pagar essa diferença. Diferença que deve sair de fato em janeiro. Agora, você já parou para pensar como vai ser feito esse cálculo? Como calcular o Auxílio Brasil retroativo? O governo federal pretende pagar o retroativo do Auxílio Brasil para famílias que receberam menos de quatrocentos reais em novembro, ou seja, na primeira parcela. Algumas famílias brasileiras não receberam a primeira parcela do Auxílio Brasil, o programa social criado para substituir o Bolsa Família, o pagamento retroativo pode ser pago agora em janeiro. A previsão é do governo federal, apesar da expectativa, ainda não se tem uma data para pagar o retroativo do benefício, mas a expectativa é de que isso aconteça antes da terceira parcela do programa. Pelas informações do próprio governo federal que aposta na PEC dos precatórios, já que foi aprovada e agora deve ampliar o programa do Auxílio Brasil, o pagamento do retroativo pode ser feito até janeiro do próximo ano. É a mesma fase prevista para a liberação da terceira parcela do programa. Apesar disso, muitos ainda não sabem se tem direito a receber, menos ainda qual o valor que deverá ser pago. Então, só para facilitar, o cálculo é muito simples. De acordo com o governo federal, o pagamento retroativo, referente a essa diferença do que faltou em novembro, será para as pessoas que receberam menos de R$ 400,00 quando foi paga a primeira parcela do benefício. Por isso, se o beneficiário recebeu menos que isso no Auxílio Brasil, ele deverá ter o direito ao adicionar um pagamento retroativo do programa, ou seja, o complemento. Além disso, segundo o governo, não é preciso fazer nenhuma inscrição ou solicitação, ou seja, pagamento retroativo deve ser feito de forma automática. Por isso, para saber quanto você deve receber, é só diminuir o valor já pago por R$ 400,00. Essa diferença, para complementar o valor máximo, é a que deverá ser paga de forma retroativa. Bem, de acordo com o governo federal, a liberação do dinheiro é para evitar que qualquer família receba menos de R$ 400,00 do Auxílio Brasil. Da mesma forma, quem recebeu mais de R$ 400,00 em novembro não tem direito ao retroativo, por já estar no patamar mínimo do programa, que é R$ 400,00. Exemplo, tem muitas famílias que recebem R$ 430,00, R$ 480,00, R$ 540,00. Essas famílias não terão direito ao retroativo, porque já recebem mais de R$ 400,00. Assim, quem recebeu mais de R$ 400,00 no mês de novembro, precisa ficar atento, já que não se pode receber menos que isso na próxima rodada de pagamentos, tá? Vamos lá. Se você recebeu R$ 50,00 no mês de novembro, então para os R$ 400,00 faltaria R$ 350,00. Então, esses R$ 350,00, o governo confirmando, vai ser pago em janeiro, junto com os R$ 400,00, seria R$ 400,00 com R$ 300,00, R$ 750,00. Se você recebeu R$ 100,00, faltaria R$ 300,00 para completar os R$ 400,00. Então, esses R$ 300,00 é o complemento. Juntando-se aos R$ 400,00, em janeiro fica R$ 700,00. É o valor que você deve receber. Alex, eu recebi R$ 200,00 em novembro. Nesse caso, faltou a metade, R$ 200,00. R$ 200,00 com R$ 400,00, R$ 600,00 é o valor que você deve receber em janeiro. E a gente está aguardando só o ministro João Roma Neto confirmar isso. A previsão do retroativo é que deve sair sim. É por isso que eu sempre falo que a gente pode também entrar nessa campanha, nessa peleja. Temos que pressionar para que seja confirmado. Por isso, a hashtag ainda está valendo. Você que está acessando, você que está nos acompanhando pela primeira vez, preste atenção, a nossa bandeira, a nossa campanha é essa daqui. Olha aí, hashtag quero meu retroativo. Repito, hashtag quero meu retroativo, tudo junto. Isso se refere ao retroativo, ou seja, o que faltou no mês de novembro. Se você deseja, compartilhe esse vídeo e faça esse comentário. Lembre também que há uma grande possibilidade, já que o governo antes não tinha dinheiro para prorrogar, mas agora tem dinheiro suficiente, o governo tem a máquina na mão. Com essa máquina na mão, o governo tem todas as ferramentas para poder trabalhar, para poder melhorar a imagem do presidente, principalmente nesse momento acirrado de campanha. Estamos numa campanha. O próprio presidente, o projeto maior dele é o Auxílio Brasil de R$ 400,00, que conseguiu, com sucesso, aprová-lo. E agora todo o seu trabalho será em volta disso. Qual o programa, qual a aposta maior do governo? Auxílio Brasil de R$ 400,00 de forma permanente. Também existe a possibilidade de ter uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Pequena, pequenina, por sinal, mas é uma chance. Próxima semana teremos o início do recesso no Congresso. Os parlamentares irão entrar em recesso, mas essa decisão cabe exclusivamente ao presidente Bolsonaro, através de uma medida provisória. Ele já vinha falando sobre o plano B, caso a PEC não passasse. Como a PEC passou, ele não precisou utilizar o plano B. Porém, vários parlamentares, de esquerda e de direita, estão pressionando o presidente, pedindo para que ele possa prorrogar pelo menos um mês. De quê? Do auxílio emergencial para esse mês ainda de dezembro. Próximo ano não pode fazer mais nada, porque é ano eleitoral. Mas até o final desse ano, o governo pode sim. Tem dinheiro para isso? Tem. 25 milhões de brasileiros ficaram sem fora, ficaram de fora, não receberam nada em novembro. E agora em dezembro, hoje é sexta-feira, dia 17, esses mesmos ex-beneficiários do auxílio emergencial ainda têm esperança. Uns não, mas uma parte sim. E é essa parte que a gente está contando e fazendo essa campanha. Alex, que campanha é? Se você quer que o governo possa pagar o auxílio emergencial pelo menos um mês, participa da campanha. A campanha é essa daqui, ó. Hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Repito, hashtag auxílio emergencial para 25 milhões. Tudo isso junto, tá, gente? Para que isso? Para tentar sensibilizar o governo, o presidente Bolsonaro já tinha dito que o plano B seria para caso a PEC não fosse aprovada. Não fosse aprovada. Como o programa foi aprovado, vai jogar esse plano B fora? Já que o pessoal do Auxílio Brasil, cerca de 14,7 milhões, e agora em janeiro entrará mais uma lista de 2,5 milhões, vai chegar a 17 milhões, eu lembro que ao longo de todo o ano de 2022, novos beneficiários estarão entrando nessa lista. A previsão é que o governo consiga atender cerca de 20 milhões, próximo dos 21 milhões de brasileiros no Auxílio Brasil. E que você acha do governo prorrogar pelo menos um mês agora de dezembro? Uma forma de encerrar o ano com chave de ouro, pelo menos dar um Natal digno a essa população. Desemprego está enorme, muita gente enfrentando a pobreza, a fome, e é esse ponto que os parlamentares desejam. Será que pode acontecer isso? Há uma possibilidade? Pequenina. Há. Por isso que a gente está nessa campanha. Assim como fizemos a campanha também do Auxílio Brasil, os R$ 400, muita gente não acreditava, parlamentares eram contra. O que a gente mais acompanhava, ouvia, eram vários canais dizendo que esqueça os R$ 400, o governo só vai pagar isso, aquele valorzinho de R$ 217, valor médio, com reajuste de 17,84% em cima do antigo Bolsa Família. Muita gente não acreditava. E a gente vinha tocando na tecla, é possível. Vamos acompanhar os parlamentares, vamos pressionar. Vamos, olha, a opinião pública é importante. E deu esse resultado. Graças a Deus, o Auxílio Brasil demorou ser aprovado, mas foi aprovado. Agora, é uma marca oficial, permanente, que paga no mínimo R$ 400. É a nossa realidade. E a gente, se tem esperança, então a gente tem que acompanhá-la, pressionar-a, tem que pressionar-a, pedir e acompanhar se os parlamentares vão atender. Nesse caso, o presidente Bolsonaro pode, sim, assinar uma medida provisória, autorizando pelo menos um mês. Fica a critério dele, não é que ele é obrigado, mas isso vai ajudar muita gente. Imagina aí, 25 milhões de brasileiros sem nada, de repente ter aí uma chance de pelo menos um mês de prorrogação. Seria bom? Se você quer participar dessa campanha, então já sabe, compartilhe esse vídeo, coloque aí a hashtag Auxílio Emergencial para 25 milhões, que é referente a 25 milhões de brasileiros que estão sem nada nesse período. Sem Auxílio Brasil, sem emprego, famílias não têm nem o que colocar na mesa, porque não tem nada no seu armário. Então, se há chances disso acontecer, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Olha, sobre a PEC, o Congresso finalmente promulgou a segunda parte da PEC dos Precatórios, inclusive a sessão foi realizada na tarde de ontem, quinta-feira, dia 16 de dezembro, depois que trechos alterados pelo Senado foram aprovados pela Câmara dos Deputados. O Congresso promulgou ontem, segunda parte da PEC dos Precatórios, na tarde de ontem, dia 16. A cerimônia, inclusive, foi realizada no Senado e contou com a presença do presidente da Câmara, dos deputados Arthur Lira e também do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. A aprovação da primeira parte da PEC, com trechos comuns entre os trechos da Câmara e do Senado, foi promulgada na semana passada, mas a segunda parte causou discussão entre senadores, especialmente entre Pacheco e Simone Tebete. Dentre os pontos que não estavam de acordo, estava o limite do pagamento dos precatórios e também a utilização do espaço gerado pela PEC para programas sociais e de transferência de renda. A votação desses trechos na Câmara foi concluída na quarta-feira, dia 15. Em discurso durante a cerimônia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou o empenho dos parlamentares pela aprovação da PEC e falou sobre a importância do feito e disse o seguinte, abre aspas, a emenda, logo em seu primeiro artigo, torna os programas de transferência de renda para os mais pobres, um assunto de Estado, pois a renda básica familiar passa a fazer parte da Constituição Federal, inserida entre os direitos sociais fundamentais, disse o presidente Arthur Lira. Fomos muito além de garantir a estabilidade fiscal do Estado, pois criamos democraticamente importantes avanços institucionais. Destaco a criação da comissão bicameral, que, doravante, examinará atos, fatos e políticas públicas potencialmente danosas ao orçamento. A ideia é classificar os tipos de risco e chamar a atenção para os temas capazes de causar maior impacto financeiro, disse o presidente da Casa. Moral da história, promulgado, portanto, o Congresso promulgou a segunda parte que estava faltando, já que tinha sido fatiada, essa segunda parte da PEC dos precatórios, e agora o novo programa do Brasil de forma oficial, o Auxílio Brasil, pagando aí os R$ 400. Vocês lembram que o presidente vinha falando em pagar, em dar um reajuste aos policiais federais, a algumas categorias de segurança? E foi uma luta, uma briga enorme, muita gente dizendo que o governo não tinha dinheiro suficiente para isso? Pois é, o presidente Bolsonaro pressionou o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, pediu, e não é que Guedes cedeu? Ele confia um reajuste e agora pede espaço de mais de R$ 2,8 bilhões para salários de policiais. Ele cedeu o ofício encaminhado por ministro, não diz de onde o dinheiro irá sair. Muita gente estava falando, será que vai sair dessa PEC? Bem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu ontem, quinta-feira, ao Congresso para reservar R$ 2,8 bilhões no orçamento do próximo ano, com o objetivo de conceder reajustes salariais. O valor deve ser usado para aumentar os salários das forças de segurança federais, embora isso não esteja especificado no ofício encaminhado pelo ministro ao relator do orçamento de 2022, o deputado da Paraíba, Hugo Legal. Na verdade, é o deputado do Rio de Janeiro. Bem, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, o governo irá conceder um reajuste para integrantes da Polícia Federal, da Rodoviária Federal e também do Departamento Penitenciário Nacional da EPEM e de carreiras do Ministério da Justiça. O objetivo do ofício é reservar o espaço no orçamento do próximo ano para esse fim, mas cabe ao relator acatar ou não as sugestões. O texto do ministro Paulo Guedes não diz, porém, como o recurso será colocado no orçamento. Não aponta, por exemplo, quais cortes serão feitos para comportar esse aumento. O ofício diz que houve uma decisão do presidente da República quanto à reestruturação de determinadas carreiras do Poder Executivo Federal em reunião na terça-feira. O ministro Paulo Guedes pede para reservar esse valor para despesas primárias, que são os salários propriamente ditos. Uma parte desse dinheiro, cerca de R$ 355 milhões, serão alocadas nas despesas financeiras que não se sujeitam ao teto de gastos que limita as despesas federais e seriam usados para bancar a contribuição da União ao regime previdenciário desses servidores. A estratégia do Ministério da Economia foi fixar um valor como um teto para os reajustes de R$ 2,8 bilhões e evitar que seja concedido um aumento generalizado. Técnicos da pasta do ministro Paulo Guedes são contra o reajuste para policiais, mas essa foi uma determinação do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, é acompanhar para ver se esse valor vai ser reservado de fato e liberado. Eu sempre digo que o presidente tinha prometido esse reajuste em um período de 2018. Estamos agora em 2021, o presidente, o governo tem a máquina na mão. Eu sempre digo que quem tem a máquina na mão tem as ferramentas disponíveis, tudo dentro da lei. Se a lei permite, ele pode fazer isso. Então, pediu para separar esses R$ 2,8 bilhões com esse objetivo, tentar apaziguar, ou seja, ter o apoio da área dos militares. É a situação de momento. Tá? Muito bem. Então, ó, é ficar atento, hein, gente. Retroativo, próximo ano, deve sair, junto com os novos beneficiários. O gás dos brasileiros, a qualquer momento, estaremos anunciando aí, assim que o ministro João Roma Neto sinalizar. Então, deve sair o auxílio gás, o gás dos brasileiros, a qualquer momento, 5,5 milhões de brasileiros serão beneficiados agora, mas essa lista vai aumentar mês sim, mês não. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri